Países produtores, há 50 anos atrás, eram industrializados. Hoje em dia a indústria caiu, os serviços subiram, as patentes subiram. Então mudou completamente a macroeconomia, mudou a microeconomia, o mundo mudou e o Brasil continua com a tributação da época dos anos dourados. No mundo inteiro, tem 168 países que têm esse imposto sobre o valor agregado. Só que desses 168, 10 são federativos. A maior parte é Estado unitário, então discuto uma pessoa só. Aqui eu tenho uma união, 27 estados e 5.570 municípios produzindo regras tributárias. Então aqui é o caos. Então o ovo da serpente na reforma tributária é justamente essas fontes do direito que se multiplicaram em função do design que a gente teve há 50 anos atrás. Então a estratégia é, primeiro, faz a tributação sobre o consumo, que reorganiza a sociedade. Eu crio o ambiente de negócios, simplifico a tributação no Brasil, atraio investimentos. E além de atrair investimentos, tem um fundamento essencial que é a cidadania fiscal. Que eu empodero o contribuinte para se tornar, dar o sentimento para ele de ser um pagador de impostos. Quando ele se sente um pagador de impostos, ele vai começar a discutir que minha tributação sobre o consumo está muito alta, é a mais alta do mundo. Está na hora de tributar os mais ricos que detêm patrimônio, está na hora de tributar os mais competentes e os que efetivamente ganham renda. Isso reconstrói, isso na verdade é uma grande reforma política nacional.